Fala, meu povo! Super Fashionário começando mais um vídeo, galera. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Também estou bem. Sou o Igor. E hoje, meus queridos, quero contar para vocês uma experiência ruim que eu tive. Quase caí um golpe do LX, tá? Então, assim, esse negócio de venda de carro está muito difícil, velho. Vou contar para vocês direitinho o que aconteceu, porque, velho, os caras estão afiados, velho. Afiados. Se você não ficar esperto, você cai, mas assim, de uma forma... Você vai todo, velho. A palavra é essa. Você fica simplesmente ferrado. Então, assim, quem puder deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal e mandar esse vídeo aí para os amigos, para parente, para quem for, velho, para ajudar. Porque eu acho que, enquanto mais pessoas esse vídeo chegar, melhor vai ser. Bom, seguinte. Está aqui o Civicão, né? Nosso projeto. Vocês sabem que, há pouco tempo atrás, a gente vendeu o Up TSI para dar lugar aí a um novo projeto do canal. Não é isso mesmo? Bom, dessa forma, né? Obviamente, se a gente vai trazer um projeto novo, a gente está olhando carro para comprar, né? Enfim, aí, galera. Essa semana, um dos carros que eu estou olhando, né? Achei aqui o preço atrativo. Para vocês terem ideia, igual eu falei, os carros que eu estou olhando é de R$ 45.000 a R$ 50.000. Esse estava anunciado por R$ 45.000. E, geralmente, o carro desse mesmo modelo que eu estou olhando está entre R$ 48.000 e R$ 50.000. Esse estava R$ 45.000. Ou seja, eles têm essa manha de colocar o carro barato, mas não tão barato para chamar, porque senão a pessoa desconfia ou tem um trem errado. Então, tem isso ainda. Aí, beleza. Falei, mas, velho, está barato, deixa eu aproveitar, né? Já liguei para o cara e tal na hora. Aí, atendeu, entendeu? Falei, bacana. Falei, você é que está vendendo o carro tal? Eu falei, é, eu que estou vendendo. Aí, eu falei, aí, conversei, né? Perguntei como é que o carro estava e tal. Se tinha alguma coisa para fazer, documentação. Tudo ok. Cara, top. Meu, muito tempo. Que não sei o que e tal. Falei, velho, top. Achei o carro do canal. Falei com ele, falei, velho, eu vou ir ver o carro hoje. Como é que eu faço aí e tal? Aí, galera. Seguinte. Eu estou trabalhando, tá? E eu trabalho no horário 12 para o 36, que falou que era policial. Olha só, velho. O cara falou que era policial. Eu sou policial. Então, eu só vou folgar... Como é? É tipo assim, ele ia folgar sem ser no dia que eu estava conversando dele, no outro que ele ia folgar. Mesmo assim, ele ia largar o serviço e já estava quase anoitecendo. Ou seja, ele só ia poder me mostrar o carro dois dias depois. Entendeu? Então, aí ele falou comigo, ó. O que eu posso fazer é pedir meu primo, né? Para te mostrar o carro, né? Ele vai lá, te mostra o carro, bacana. Aí, depois, se você é agradado o carro, a gente fecha o negócio, né? Aí, na minha folga, a gente vai lá no cartório e faz... Você me dá um sinal. Aí, depois, a gente vai lá e faz o procedimento normal. Eu falei. Aí, eu fiquei meio assim, né? Eu falei. Não sei, velho. Porque a gente já fica com o pé atrás. Aí, como o cara falou que era policial, eu falei. Ah, velho. Se fosse igual para o cara, eu não ia falar que era policial, né? Aí, eu falei. Vou lá, então. Eu falei. Vou. Fui. Fui lá. Aí, galera. Fui lá. E o carro resistia. O carro resistia. Cheguei lá. O carro estava bom mesmo. Ah! E o cara falou comigo. Ele falou. Aí, assim. Família. O cara. O vendedor. No telefone. Falou. Família, você sabe como é que é, né? E tal. Aí, tenta não falar com o meu primo sobre o valor de carro e tal. Porque depois vira uma falação e tal. O pessoal dá para o bicho na minha vida. Eu não gosto disso, não. Eu falei. Beleza. Né? Tranquilo. Aí, cheguei lá. Pô, eu olhei. Eu falei. Beleza. E tal. Vim ver o carro. E falei. Ah! Bacana. O cara já estava me esperando. Até aí. Normal, né? O cara já estava me esperando e tal. Aí, tipo assim. O cara começou a... O cara começou a me falar do carro. Né? Mas me falar do carro na primeira pessoa. Ou seja. O cara começou a me falar do carro. Tipo assim. Aqui eu fiz isso no carro. Que eu fiz aquilo e tal. O carro está bacana. Viajei nele. Que não sei o quê. Aí, eu falei. Olha. Estranho, né? Porque o carro não é do carro. O cara falando que eu fiz isso. Que eu fiz aquilo. Aí, eu falei com o cara. Eu falei. Ah! Você fica bastante com o carro? Aí, o cara falou. É, eu uso o carro. Né? Eu uso o carro. O carro é... O carro é para o meu uso. Aí, na hora, eu falei. Tem um trem errado. Na hora. Na hora, eu falei. Tem um trem errado. Aí, eu falei. Uai. Mas... O carro não é do seu primo, não? Aí, o cara falou. Como assim do meu primo? O carro é meu. É você que está olhando o carro para o seu primo, não é? Aí, eu falei. Na hora. Eu falei. Ah! É golpe. Eu falei. Seguinte. O anúncio do seu carro que eu liguei é um anúncio de R$45.000, tá? É um anúncio de R$45.000, liguei para o cara. O cara falou que você era primo dele e que você ia mostrar o carro para mim. Aí, ele falou. Não. E o cara me ligou falando que você... Que ele ia mandar um primo dele vir ver o carro. Se o primo dele desse ok, o carro era dele. Que ele estava trabalhando e não podia vir. Ou seja. O cara intermediou o negócio de longe. Ele mentiu para o dono do carro que estava vendendo o carro. E depois mentiu para mim. Entendeu? E, na verdade, o dono do carro mesmo estava vendendo o carro por R$52.000. Porque o carro dele estava muito top. Entendeu? Então, assim. Velho. Aí, eu fiquei. Velho. Olha esse cara, irmão. Aí, qual que... Aí, assim. Qual que era o intuito do cara? Olha que história louca, velho. Você está vendo como é que os caras... Os caras inteligentes, velho. Os caras inteligentes. E o cara, assim. Com uma conversa. 100% velho. Conversando, sabe? Convincente mesmo. Aí, qual que era a ideia do cara? A ideia do cara era exatamente o seguinte. Vamos lá. Raciocina. O carro existe, né? O carro existe. Aí, é o seguinte. Eles pegarem o carro... Qual é? Olha o Corolla Suspensão aí. Nossa Senhora. Zerou, velho. Não anda? Não anda? Não! Aí, galera. Aí sim, hein? Nossa. Top, hein, velho. Que medida é essa de pneu? 2, 3... Deixa eu ver se é 25. É o 35. Olha lá, galera. Ele é o GLI, ó. Aí, GLI. Mas com a rodinha já do novo. Nossa, bonito, hein, velho. Esse carro é bonito demais. Castor? Castor anda as mais top que tem, não é? Mais top do mercado hoje, né? Nossa, que trem de louco, velho. Ele no máximo alto fica como? Nem faz barulho, né, velho? Não, nem. Ah, velho. Ele auto roda de boa, hein? Pega em nada. Nossa, bonito, hein, velho. Você tá doido. Valeu, Gustavo. Tamo junto. Gustavo é um brother, galera. Mora aqui perto de casa. Então, é... Legal, né, velho? Corolão, suspensão a ar. Massa demais. Então, é, velho. Legal, velho. Conteúdo diferente pra vocês. Voltando à história. É o seguinte. Que é tudo ao vivo. Vocês estão vendo aí que não tem carro, não. Então, galera, vocês pensem no carro, né? O carro, ok, bacana, o carro existe, o cara tá... O dono do carro, de verdade, tá vendendo o carro e eu tô comprando. O que é que o cara ia fazer? Ele contou a história pro dono do carro e contou a história pra mim. Eu ia chegar lá... Bacana, olhei o carro, gostei. Na minha cabeça, o dono do carro era o policial. Que eu não imaginei... Claro que ele não deve ser policial. Tanto é que depois sumiu pra lá. Mas não vamos chegar lá ainda. Aí, cheguei, olhei o carro, gostei. Aí, eu ia falar com ele. Ele falou, velho, gostei do carro e tal. Como é que a gente faz? Ele falou, ó... Aí, o que é que eu imagino que ele ia falar? Ó, é... Tem outra pessoa interessada e tal, mas se você quiser, você me dá um sinal. Eu já seguro o carro pro C, já até tiro o anúncio do carro. E a gente encontra amanhã pra ir no cartório e ir no banco transferir o resto. Tipo assim, obviamente que ele não ia me pedir um valor muito alto, né? Porque também eu não ia fazer. Mas o sinal que ele... Acho que ele me pediu, tipo assim, ah, me dá uns dois mil reais de sinal aí. Entendeu? E, velho, tipo assim... Eu fui lá, o carro existe, o carro é bom. Entendeu? Então, você cai, velho. Você cai. Você fala, não, então eu vou te dar o sinal, né? Amanhã a gente encontra, vai no cartório, tudo. Bacana. Aí, a partir do momento que eu pagasse o cara o sinal, nunca mais eu ia vir falar desse cara. Então, assim, isso acontece, velho. Acontece. E esse golpe, ele é muito complexo. Porque se a pessoa for muito inocente, tanto a pessoa que tá comprando, tanto a pessoa que tá vendendo, eu já, assim, pelo que eu andei pesquisando, tem gente que chega a concluir a operação de venda do carro. Vai os dois, o dono do carro real e o comprador, lá para a venda, né? Para o banco. E o cara faz a transferência para a conta do golpista. Entendeu? Aí, eles, de repente, falam, velho, já fiz o pagamento. O cara, não, mas não caiu na minha conta. Falam, não, mas eu já fiz. Aí, na hora que vai ver, falam, mas aí liga para o seu primo e olha com esse cara. Eu falo, mas não, você vai pagar o carro, é para mim. Então, aí, chega até nesse ponto. Mas, tipo assim, comigo não ia acontecer que... Eu, velho, tipo assim, eu só pago o carro quando a hora que o dono do carro tá ali na minha frente. Entendeu? Mas, então, tem isso ainda. Então, velho, toma cuidado, galera. Eu quero pedir vocês tomarem cuidado com isso, velho. Porque, sinceramente, cara, vai olhar um carro para comprar, velho? Seguinte, quem que é o dono do carro? Ah, o dono sou eu, o carro é meu. Velho, a negociação é entre eu e você. Sempre que tiver um terceiro intermediário, sai fora que muito provavelmente vai ser golpe, velho. Isso é muito importante, porque hoje em dia tem golpe de tudo quanto é jeito, né? E uma vez que você fez a transferência, velho, acabou, acabou, esquece dinheiro, esquece. E, às vezes, é um dinheiro que você custou a vida toda para juntar, né? Então, mais uma dica para vocês aí. Mais uma experiência que eu tive nessas negociações de compra e venda de carro. Cara, é que eu vejo cada coisa que... Ainda bem que eu tenho um canal para compartilhar com várias pessoas e vocês aprenderem com as coisas que eu passo de ruim aí. Pelo menos para isso serve, né? Mas é isso, galera. Aí acabou que, no final, eu e o dono do carro lá, a gente deu risada disso e tal. Infelizmente, o carro dele não me atendia por causa do valor, porque o carro dele era caro, né? Mas é isso, velho. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês aprendam aí com essa experiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Dois vídeos por dia. Até daqui a pouco. Abraço. É nóis.